Bom dia, estamos no ar com o Taroba Automóvel, aqui Zenimotors, com o Cetamara Toyota. É lógico, vamos falar sobre a linha zero quilômetro e muitas ofertas em veículos semi-novos das mais variadas marcas e modelos com qualidade Zenimotors. Meu caro Jonathan, bom dia. Bom dia, Sosni, bom dia a todo mundo que está acompanhando aí o Taroba Automóvel. Excelente domingo a todos. Vamos falar de coisa boa, carro bom, carro de procedência, né gente? E também da linha zero quilômetro, que a gente está com duas ofertas imperdíveis para começar o mês de novembro com o pé direito, Sosni. Começamos então com o Corolla, que modelo é esse? Exatamente, Sosni. Esse daqui é o modelo híbrido do Corolla, modelo Autos. O modelo topo de linha do Corolla, um carro mais completo, toda a parte de tecnologia que a Toyota vai disponibilizar para vocês e vocês vão ter aqui nesse modelo. Interna maravilhosa, um carro excelente, muito confortável. Não é à toa que é o sedã mais vendido do mundo. E esse carro aqui está à pronta entrega aqui na loja, Sosni. E modelos XI 24, 24, gente, com 6 mil de bônus na valorização do seu usado ou dependendo do valor da entrada, a gente consegue até uma taxa zero para vocês, gente. Todos os modelos XI 24, 24. 6 mil de bônus e um detalhe, esse aqui é o híbrido. É o melhor da categoria, o mais econômico, o mais confiável. Também a marca é a Toyota, aqui na Zeni Motors. Pessoal, mês de novembro chegou, tá? Novo mês, novas perspectivas e um mês de excelentes negócios. O pessoal se preparando já para o final do ano para passar o ano novo de carro, um novo notória. E graças a Deus, outubro foi um mês excelente. Muitas vendas, muitas negociações. Negociações, estamos aí abastecidos com carros top para você, procurando sempre o melhor modelo, a melhor opção, o melhor preço, o melhor custo-benefício como carros, como esse aqui, gente. Prisma 2019, esse é o Prisma Advantage. Olha a qualidade do carro. 38 mil quilômetros, tirado no Paraná, realmente um produto diferenciado que você só acha no notória. Gente, vem para cá, você leva esse carro por apenas R$ 68,900 e pegamos seu carro na troca. 2019 com 38 mil quilômetros. Se achar um carro desse com 38 mil quilômetros nesse preço, mas tem que ter essa qualidade, nós vamos cobrir oferta. Daqui a pouquinho, mais novidades para vocês. Em Toledo, o Brasil quer veículos, é onde estou. O estoque renovado para este final de semana. O WhatsApp já está no vídeo para iniciar a negociação agora mesmo. Claudio, bom dia para você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, pessoal. Olha só, feliz novembro a todos aí. O outubro foi ótimo para nós e Vênus, agradecemos a todos. E venha para o Brasil Car, venha fazer um excelente negócio. Fim de ano chegando, venha fazer aquela ótima viagem com sua família. Começando com essa linda HR-V ano 2020, gente, EX-L, top de linha, quatro pneus novos. Toda revisada, quilometragem de baixa e perícia com certificado. E o preço super especial, apenas R$ 114,900. Temos para você, olha só, acabou de entrar, gente. Esse lindo Renegade, ano 2016, modelo Longitude, 1.8 Flex, um carro periciado, perícia aprovada. E o preço super especial, hoje, por apenas R$ 74,900. Agora temos aqui para você essa linda Renault Duster. Gente, a versão mais top. Vem com bancos em couro, multimídia, câmbio automático, motor 1.6, é isso mesmo. E o preço para lado especial, hoje, por apenas R$ 93.900,00, com apenas 30 mil quilômetros rodados. Revisões feitas na concessionária, o carro novinho para você, periciado e perícia aprovada. Brasil Carveículos, desde 2000, realizando sonhos para a tolera da região. Sena Motors, é onde eu estou, tem novidades para vocês. Neste domingo, aproveite, já manda o seu WhatsApp, que está aí no vídeo. Estou aqui com o Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rafa. Isso é pessoal, bom dia, que está nos assistindo aí. O WhatsApp está na tela, chama nós aí. E vamos começar com essa Hilux SW4 2006, diesel automática, 4x4. Periciada aprovada, coisa fina, por R$ 92,900. O Citroën Aircross 2017, o carro está um bife, por apenas R$ 48,900. Para quem busca um Corolla caprichado, coisa fina, esse é um Chey 2016, por apenas R$ 83,900. Olha o Civicão aí, 2016, LXR 77 e R$ 900. Está procurando uma motinha? Temos aqui também, Bis 2020 110, partida elétrica, por R$ 11,900. Ao lado temos uma 2012 125, partida elétrica também, por R$ 10,900. Olha esse HB20 branco aí, 2020, 1.0, completo, manual, impecável, 80 mil quilômetros, por R$ 58,900. Está no automóvel, está aqui na Becra, e nós vamos falar sobre vistoria veicular. Antônio, quais as surpresas são evitadas quando se faz uma vistoria veicular? Bom dia. Bom dia, Osni. Então, na verdade é assim, o que acontece? As pessoas procuram a Decra para checar todo o histórico do veículo, tanto em questão estrutural, pintura e a parte documental. Nós indicamos que isso seja feito durante o negócio ou antes de fazer um negócio com um veículo particular. Por quê? Se você já fez um negócio e procura a Decra depois, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer igual o seu laudo e verificar todos esses itens que são checados no automóvel. Mas o que acontece, às vezes, de você já ter acertado o negócio, aí fica difícil você retornar a este negócio, pode ter um prejuízo em relação a isso. Então, é bom sempre, a gente indica, que durante o negócio seja feito o laudo anteriormente. Quais são os principais itens que são checados? Então, na Decra nós checamos cerca de 180 itens no carro. Isso inclui a parte documental, todo o histórico, se já tem leilão, se foi de seguradora, se foi batido. Toda essa parte estrutural, a parte documental e a parte de pintura também. Importante, hein? Fazer vistoria veicular antes de comprar um carro semi-novo. Becra, líder mundial em vistoria veicular. Pessoal, carros tops, carros diferenciados, que eu tenho que mostrar para você o diferencial sobre a qualidade de cada veículo. É o caso desse Cruze, olha só que carro lindo. Esse é um Cruze 2018, esse carro é segundo dono, ele foi tirado na concessionária Divisa, em Foz do Iguaçu, até mandar um abraço para o pessoal lá, tá? É um carro que tem quatro pneus Firestone, novos, são zeros pneus, tem até a mamica, tá? Pneus Firestone, aro 17, foi feito espelhamento. E, gente, olha a interna desse carro, olha a qualidade do carro, é o padrão Notoia. Carro totalmente novo, revisado, um carro realmente muito top. Preço Notoia, gente, corre para cá, você leva esse carro por apenas R$ 91.900, tirado no Paraná, manual, cópia de chave, carro impecável para você. Gente, quer uma Duster? Olha só, uma Duster Dynamic 2014, olha que carro bonito. Rodas grafitadas, bancos especiais, vamos mostrar a interna desse carro para você. Olha aqui, o carro tem multimídia, motor 1.6, é um carro super econômico. Preço Notoia desse carro, só R$ 55.900. Vem para Notoia, a escolha certa está aqui há quase 24 anos com você. Bem, nosso próximo destaque é a SW4. Exatamente, Sosni. A SW4, modelo que dispensa comentários aqui da Toyota. Carro grande, espaçoso, confortável, com muita tecnologia e muita robustez também, Sosni. Falando de coisa boa, fora ser uma SW4 também, taxa R$ 0,99 com 70% de entrada, Sosni, e saldo devedor em até 24 meses. Toda a linha, 24, 24, temos essa preta e temos outros modelos à pronta entrega também, Sosni. Então, quer a forma melhor de começar o novembro com uma SW4 zero quilômetro? Está aqui na Zenimotors, gente, vários modelos à pronta entrega, inclusive também. Confirma da taxa, R$ 0,99. Taxa R$ 0,99 com 70% de entrada e saldo em até 24 meses, Sosni. E a entrada pode ser o seu usado. Vem para cá, Zenimotors, concessionária da Toyota, em Cascavel, em toda a região. Avenida Tancredo Neves é onde eu estou, estou aqui na Bueno Semi Novos e tenho ofertas para vocês excelentes para este final de semana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os amigos e clientes da Bueno Semi Novos. Vamos lá, então, dando início aqui. Que espetáculo de carro? Onix 2023, motor 1.0, modelo LT 1.0 Turbo por apenas R$ 89,800. E aqui do lado? Fiat Mobi, ano 2018, 1.0 completo por R$ 45,800. Ford de carro? Ford de carro 2018, 1.0 completo por apenas R$ 47,800. E o Fox? Fox 2013, 1.0 completo por apenas R$ 37,800. Thiago, e este Palio? Fiat Palio 2013, 100% financiado, com parcelas a partir de R$ 699. E agora o Onix 2022? Onix LT2, pacote prêmio do LTZ, por apenas R$ 78,800. Mais uma opção para você é o Space Fox. Space Fox 2010, 1.6 completo por apenas R$ 28,800. E o Picasso? Chiçara Picasso 2009, 1.6 completo por apenas R$ 22,800. Mais uma opção chegando no seu vídeo de ano 2012. Polo Sedan 2012, 1.6 completo por apenas R$ 39,800. Esta é a Bueno Seminovo. Gente, daqui a pouquinho tem muito mais. Fique aí ligadinho com a gente, já já eu volto. Auto G3 Multimarcas é aqui na Rua Cuiabá. Estou aqui com o Flávio. Bom dia, Flávio. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Um ótimo domingo para todos. E com ofertas espetaculares agora aqui da nossa loja, né, Rafa? É isso mesmo. E a negociação pode ser agora mesmo, através do WhatsApp. Fale com o Flávio. E vamos dar início de Corolla, veículo muito procurado. E vamos lá. Lindo Corolla 2009, segue 1.8 completo. Esse carro por apenas R$ 56,900. Você quer um carro alto? Está aqui, ó. Cross Fox 2011, 1.6 completa. Linda, linda, maravilhosa. Por apenas R$ 41,900. Quer outro Corolla mais barato? Está aqui para você. Corolla, ele é um XL 2008, câmbio automático. Lindo carro, super econômico e super conservado. Um carro maravilhoso para você e sua família. Por apenas R$ 42,900. Montana, oferta para você. Que é um carro utilitário de R$ 38,000 por apenas R$ 31,900. Lembrando que ela é básica, tá bem, pessoal? Só pegar teu WhatsApp e ligar para nós. E outra oferta está aqui para você. Tem uma família grande. Zafira 2003, 7 lugares. Está em uma oferta porque esse aqui o ar-condicionado não está usando. É um repasse. De R$ 25,000 por apenas R$ 19,900. Esta é a Auto Z3 multimarca, gente. É só o comecinho e já já tem muito mais para você. Já vai se antecipando através do WhatsApp que está aí no vídeo. Bem, então a Automóvel agora fala sobre semi-novos da Zeni Motors. Vejam as condições de conservação desta Hilux. Que ano que é, Jonathan? Essa Hilux é uma 2018-2019, Sosni. O modelo SRX, ela é uma edição especial, 50 anos de aniversário. Então ela tem alguns itens a mais, alguns mimos a mais para o cliente. Essa caminhonete está impecável, gente. Quatro pneus novos ali, aprovado na perícia, em perfeitas condições, Sosni. E com apenas 140 mil quilômetros. A gente sabe, o motor diesel da Toyota numa Hilux é uma quilometragem baixa também. Porque é um motor que é muito durável, Sosni. Realmente, baixa quilometragem, essa Hilux, 140 mil quilômetros, ano 18, modelo 19. É isso? 18, modelo 19. Seni Motors. Premier Veículos é onde estou. Rua Arnaldo Estrela Esquina com a Jacarezinho. Endereço muito fácil. E o WhatsApp já está no vídeo para iniciar a negociação. Nayara, bom dia, amiga. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal do Tarobó Automóveis. E vamos dar início hoje, olha só, com o veículo espaçoso, bonitão. Esse é top, né? Isso mesmo, Rafa. Um Hyundai Sonata, ano 2011, carro automático aprovado na perícia. Carro impecável, estepe nunca usado, por 66 mil e 900 reais. Aqui do ladinho, isso aqui também é difícil encontrar. Isso mesmo, um Corsa Sedan, de ano 2001, por 14 mil e 900 reais. Precinho lá embaixo para você, uma ótima opção. E aqui nós temos esse utilitário leve, novinho, bonito demais. Estrada de vento e cabine dupla, carro flex, de ano 2012, por 49 mil e 900 reais. E aqui nós temos... Renault Megane 1.6 Flex, ano 2012, carro completo aprovado na perícia, por 33 mil e 900 reais. E você já pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp agora mesmo, né? Isso mesmo, o telefone está na tela, chama e a gente já começa uma negociação. E aqui nós temos várias opções para você financiar até 100%. Aproveite. Manuela Multimarcas é onde estou, aqui na Avenida Rocha Povo. Estou aqui com o Dauran Manuela, que é especializada em veículos populares, não é mesmo? Dauran, bom dia. Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigos da Auroba Automóvel. Isso mesmo, Manuela Multimarcas, com veículos populares, preço justo, qualidade que você procura. Então, vamos conferir as nossas ofertas agora mesmo, Dauran. Começando com esse C4 Cactus do ano 2019, carro super novo, por 69 mil e 900. Agora uma Tucson do ano 2012, completa automática, por 46 mil e 900. Chegando para você, essa Tracker super nova, do ano 2015, por 69 mil e 900. Carro com teto solar. Agora essa Export do ano 2008, com preço super especial. Chegando também agora, essa Aircross, super nova, por 44 mil e 900. Manuela Multimarcas, a loja dos populares. Eu sou o Dauran, e essa foi a Manuela Multimarcas. Morateli, veículos, muitas ofertas para este domingo. O WhatsApp já está no vídeo para você falar com o Jefferson agora mesmo. Um bom dia, Jefferson. Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigo da Auroba Automóvel. Estamos parando o trânsito neste domingo, com as melhores condições para atender você, amigo do Tarobá. Começando com essa Montana 1.4 completa, ano 2018. Carro impecável, quatro pneus novos, abaixo da FIPE, 49 mil e 900, com laudo cautelar aprovado. Jetta GLI com teto solar. Presta atenção, amigo. Tem teto solar, é o pacote prêmio, por apenas 169 mil e 900. O carro é impecável a toda prova. Novidade na sua telinha, Outlander 2.0 Comfort com teto solar, é top de linha. Sete lugares, laudo aprovado, quatro pneus novos, por apenas 118 mil e 900 a vista. Corolla Autos Premium, 1.8 híbrido, ano 2022. Quatro pneus novos na garantia de fábrica, por apenas 145 mil e 900 a vista. Mais uma novidade, Hyundai Tucson 1.6 é a GLS top de linha, com teto solar, teto panorâmico. Carro com quatro pneus novos, impecável. Interna clara, esse carro por apenas 118 mil e 900. Mais um para finalizar esse bloco, Exxport 2.0 Storm Automática, ano 2019, com teto solar. Essa mega oferta, esse carro, com quatro pneus novos, por apenas 84 mil e 900. Foi um pouco do nosso estoque, daqui a pouco, um segundo, com muito mais ofertas. A LX Motors, agora em novo endereço, rua Cuiabá, em frente ao estacionamento do Super Mufato. E com ofertas incríveis. Milton, bom dia pra você. Bom dia, Rafa. E bom dia a todos os amigos do Tarobal Automóvel. Aqui na LX Motors, super ofertas pra você. Começando aqui, ó, você que procura espaço de economia, Logan, expressão 1.6, único dono, em 64 mil quilômetros, 2020. De 58 mil e 900, por apenas 55 mil e 900, com as melhores taxas do mercado. Se você tá procurando motos, temos várias motos aqui pra você, ó. Tem Titan, tem Ibis, tem essa 150 também. E temos essa GS 1050 da BMW, top de linha, essa moto, você que tá procurando a motona. E agora vamos ver mais ofertas. Carro bom, bonito e barato, é na LX Motors. Aqui você encontra esse a Peugeot 2008-2017, manual 1.6 flex completa, por apenas 57 mil e 900. Vai viajar final de ano? Aproveite nossas ofertas e viagem de carro novo. Duster 2013, 1.6 expressão, segundo dono, impecável, né? Esse carro já trocado óleo, filtro corredentado, pronto, só você e sair e viajar. Por apenas 49 mil e 900. Pra você que procura um carro automático e barato, picanto, EX 1.0 automático, 2012, por apenas 41 mil e 900, com as melhores taxas do mercado. Tá esperando o quê? Vem pra LX você também. E pra você que tá comprando seu carro e quer financiar, nós financiamos pra você até 100% do seu carro com as melhores taxas do mercado. Vem pra LX Motors, 459-9997-4232 e faça o melhor negócio. Perso Automóveis, Avenida Rocha Pomba, é onde estou. Estou aqui com o Ricardo. Atendimento hoje através do WhatsApp. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafa. Bom dia a você, amigo e cliente. Sejam muito bem-vindos e vamos começar. Isso mesmo. Vamos dar início, então, com essa bela Equinox. Linda demais. Essa linda Equinox, ano 2022, versão Premier. Esse carro, Rafa, tem apenas 36 mil km, em estado de zero, por apenas 175 mil reais. E essa linda Equinox? Essa é uma Equinox, ano 2024, versão Sense, impecável, por apenas 106 mil e 900 reais. E do ladinho nós temos? Essa linda Tiggo 5, versão TXS, impecável, ano 2022, único dono, baixo KM, garantia de fábrica, por apenas 102 mil e 900 reais. Jeep pra você, Renegade. Olha que lindo. Esse lindo Renegade, versão Longitude, 1.8 automático, ano 2021, carro impecável, por apenas 90 mil e 900 reais. Procedência, qualidade, preço justo, Pérsimo Automóveis. É só o comecinho. Já já estamos de volta com muito mais. Pessoal, mais dois carros tops pra vocês. Deixa eu te mostrar esse Cruze. Olha que Cruze bonito. Esse é um Cruze 2019. O diferencial desse carro, esse carro é o único dono, todas as revisões feitas em concessionária, tá? Ele é tirado em Cascavel, é um Cruze LT, com rodas do LTZ, com a interna em couro, um carro tirado aqui, placa do Paraná, né? Olha aqui, ó, plaquinha BD. Carro top pra você, efeito espelhamento, revisado, preço notória, só 88 e 900. E é um carro que eu lanço um desafio. Se você tiver um Cruze, o único dono, com todas as revisões feitas em concessionária, por um preço menor, nós vamos cobrir oferta. Mas não perca tempo, gente. São carros de qualidade top que você acha só na notória. Gente, esse carro é exclusivo. Esse eu lanço um desafio pra você. Achar um outro carro igual esse no Brasil. Não só em Cascavel. No Brasil a venda. Aí você fala assim, não, eu vou entrar lá no LX, no Web Motors e vou te jogar 50 desse ano. Gente, você pode achar outro carro do mesmo ano, mas com essas características não. Por quê? Porque esse é um carro 2011, 100% original. Ele não tem uma repintura. Ele é 100% original, comprovado com a vistoria. Gente, olha a interna dessa CR-V, 2011. Olha a qualidade do carro. É um carro realmente novo e não possui nenhuma repintura. 100% original. Preço dessa CR-V, inclusive quilometragem baixa, tá? Cento e poucos mil quilômetros. Preço dessa CR-V, gente. Corre pra cá. Só R$ 59,900. Lembrando que hoje nós vamos estar fechado. Ontem foi o finados, né? Nós resolvemos dar uma pausa hoje. Mas amanhã, segunda-feira, com grandes ofertas a partir das 8h30 da manhã. Deixa eu mostrar pra vocês mais um semi-novo com padrão de qualidade Zeny Motors. Esse daqui, gente, é uma Captor, certo? Carro muito espaçoso, muito confortável. Motorização dela, 1.6. Está em perfeitas condições também, Seusni. Um carro, você que tem um sedã ou um SUV um pouco menor e está querendo um SUV um pouco maior, essa é a pedida certa. E o melhor de tudo, Seusni, ano dela, 2020, 2021, com apenas 30 mil quilômetros rodados. E, lembrando, todos os veículos Zeny Motors têm o laudo cautelar aprovado, Seusni. Mais um semi-novo com qualidade, baixíssima quilometragem. Estamos de volta aqui da Brasil Car Veículos. Pra você que procura Fiat Toro, gente, temos aqui essa linda Toro, ano 2022, modelo Freedom 1.3 Turbo. Gente, novíssima, impecável, com o preci para lado especial. Hoje por apenas R$ 117.900. Temos variedades de marcas e modelo. Pra você que procura carro, sete lugares. Temos esses dois aqui, gente, olha só. Temos essa Tigo, 2023, top de linha, sete lugares, teto solar, versão mais top da categoria e o preço para lado especial. Hoje por apenas R$ 154.900. Agora temos aqui também, gente, Jeeper Commander, ano 2023. Gente, carro novinho pra você, impecável, 40 mil quilômetros rodados. E o precinho super especial. Hoje na Brasil Car por apenas R$ 186.900. Pegamos seu carro, pegamos sua moto, garantimos a melhor avaliação do mercado. Semi-novo de qualidade e procedência, Brasil Car Veículos. Corra pra cá. Seja um cliente feliz. Cliente Brasil Car. Bem, mais uma vez aqui na Becra e o assunto continua sendo vistoria veicular. E olha, um ponto positivo que a Becra oferece para quem está comprando ou vendendo um carro de particular para particular é o ponto de encontro. Antônio, como funciona o ponto de encontro Becra? Então, nós inauguramos agora recentemente uma loja nova da Decre aqui em Cascavel. Loja essa que o povo de Cascavel merece a altura da nossa região. E as pessoas podem marcar aqui na própria loja aqui, quando for comprar ou vender algum carro, fazer a vistoria enquanto aguarda com todo o conforto e com segurança. Nós informamos daí todo esse histórico do veículo, as pessoas podem aguardar aqui. E sair com essa segurança de que o carro tem procedência, né? Realmente é bastante importante isso. Quando você anuncia um carro para vender e alguém entra em contato para você, você não sabe com quem você está tratando. E quando você está comprando, é a mesma coisa. Então, marque aqui na Becra, que a Becra vai te proporcionar toda a segurança e todas as informações sobre o veículo que está envolvido na negociação. É isso, Antônio? Isso mesmo. Então, estamos aguardando aqui no endereço, já aqui na Avenida Brasil, né? Fácil acesso, estacionamento coberto, que nem falei, todo o conforto e a segurança que a Becra oferece aos nossos clientes. Becra, líder mundial em vistoria veicular. Muito bem, estou aqui com o Sidney, da Sidcar.net, para mostrar para vocês essas ofertas. Preste atenção, temos aqui um Toyota Etios. Bom dia, Sidney. Bom dia, tudo bem? Toyota Etios, ano 2017, 1.3. Esse carro vai fazer 48.900. Pegamos seu carro na troca, parcelamos a entrada no cartão de crédito. Nós temos esse Siana, ano 2021. Esse carro está com 34 mil quilômetros. Esse carro vai fazer para você 53.900. Nós temos esse Optima, ano 2013. Esse carro, 67.900. Nós temos esse Cruze, é a LT 2014, 59.900. E nós temos agora essa Saveiro Cross, ano 2015. Esse carro vai fazer 72.900. Paraty, ano 94, esse carro vai fazer 16.900. Para você que está procurando uma Montana rebaixada, legalizada, essa aqui é uma 2013, vai fazer para você 44.900. Mais informações sobre esses veículos, agora, através do WhatsApp. Muitos com zero de entrada. Sidcar. Manoela Multimarcas, a casa dos populares, traz para você agora esse Onix 1.4 do ano 2014. Raro de encontrar, super novo, por apenas 52.900. Mais uma novidade, esse HB20 do ano 2021, 1.0, câmbio manual, por apenas 68.900. Você que procura um Gol com preço justo, esse do ano 2014, 1.0, completo, de 35.900 por 33.900. Agora, esse ponto do ano 2010, carro 1.4, completo, também, por 32.900. Outra super novidade, esse Nissan March, do ano 2016, por 41.900. 208 do ano 2014, câmbio manual, super novo, 42.900. Essas e muitas ofertas você encontra no nosso site, manuelamultimarcas.com.br, ou aqui na Avenida Rocha Pomba. Pessoal, mais uma vez lembrando que hoje a loja está fechada, mas amanhã a partir das oito e meia, né, tem atendimento online, pode ligar para os vendedores, reservar seu carro e amanhã cedo vir buscar carros como esse aqui, ó, Saveiro Robust 2021. Gente, olha a qualidade, é um carro placa do Paraná, uma Saveiro bonita e nova. Esse modelo vende bem, porque ela é semelhante a zero quilômetro e num preço bem mais baixo, só 62.900, praticamente preço de tabela FIP e pegamos seu carro na troca. Olha aqui, gente, fim do ano chegando, você quer qualidade, quer procedência, quer um carro sete lugares, para você viajar, está aqui, ó, espinha que tive sete lugares. E um detalhe, é carro de único dono, com 80 mil quilômetros, olha a qualidade do carro, gente, tá? Com lauda aprovado, comprovado, com documentação, tem revisão e concessionária, único dono carro, por só 79.900, tá? Então, tem o nosso site, tem o Instagram Notoia, segue a gente, que a gente já segue você de volta. Daqui a pouco, muito mais ofertas para você. Jonathan, vamos em frente, qual o nosso próximo destaque? Nosso próximo destaque, Seusni, é esse lindo HB20, modelo hatch, na versão Platinum, o mais completo da linha do HB20, Seusni. Carro excelente, muito confortável, com bom espaço interno também, bastante tecnologia nele, sensor, câmera de ré, multimídia, painel digital, ar-condicionado digital. Um carro excelente, certificado na perícia, Seusni, então, zero retoque nele. Ano dele, 2023, modelo 2024, com apenas 13 mil quilômetros, Seusni. Aqui nós temos um modelo que é difícil de encontrar no mercado, hein? Exatamente, Seusni, aqui a gente está olhando uma raridade, um Etios hatch, 2019 e 2020, modelo dele, mais completo que tinha, multimídia, câmbio automático, certo? Comandos também no volante, um carro que está em perfeitas condições também, Seusni, disponível aqui nas NMotors. É, para você, aqui nas NMotors, esse Etios. Gente, daqui a pouco tem mais. Senamotors é onde estou. Aqui tem ótimas ofertas para este domingo. O WhatsApp já está no vídeo para você entrar em contato com a gente agora mesmo. Agora acompanhe as ofertas com Luiz. Luiz, um bom dia para você. Pessoal, olha esse lindo Compass 2017, a diesel, carro impecável, por apenas R$ 109,900. Cruze Premier 2, 2020, carro impecável, todas as revisões na concessionária, pneus novos, interior marrom famoso, terra cota, chave presencial, multimídia, câmera de ré, por apenas R$ 112,900. Temos aquele lindo Nivus ali, R$ 2.023, pessoal. O carro é zero, a última revisão dele foi feita há poucos dias, de 30 mil quilômetros. O carro é impecável, por apenas R$ 107,900. Gostou, né? Já entra em contato com a gente, o WhatsApp está aí no vídeo e aqui você também tem opções que pode financiar até 100%. O seu usado será muito bem valorizado. Fale com a gente agora mesmo, Senamotors. Estamos de volta aqui da Brasil Carveículos, falar para você agora do SUV, gente. Um SUV barato, um carro novinho. Essa T-Cross, Comfortline 1.0 Turbo, ano 2020. Mas olha só, o carro tem 14 mil quilômetros rodados. Único dono, tirado aqui em Toledo, revisada na concessionária. Carro novinho para você, olha só. 14 mil km, gente. Ano 2020, Comfortline 1.0 Turbo. Carro impecável para você e o preço para a lata especial, apenas R$ 104.900. É isso mesmo, R$ 104.900 apenas. Temos aqui também essa linda Creta. Olha só, gente. Creta Action, ano 2023. É isso mesmo. Impecável, novíssimo carro, único dono e o preço para a lata especial. Hoje por apenas R$ 104.900. Traga seu carro, traga sua moto, garantimos a melhor avaliação do mercado. 100 mil novos de qualidade e procedência. Brasil Car Veículos. Cliente feliz é cliente do Brasil Car. Pessoal, tem muito carro, então a gente deixou alguns aqui na rua para a gente estar manobrando e organizando, tá? Mas olha o padrão do carro. É até bom que você vê no sol aqui, vê que carro lindo, gente. Realmente lindo esse carro. Esse é o Fastback, ele é o edição limitada com motor Abarth. É aquele motor super potente com 185 cavalos, ano 2023, tirado em Cascavel. Todas as revisões feitas em concessionária com garantia até 2026 desse carro. Gente, olha que lindo esse carro. Olha a qualidade. Quatro pneus zero quilômetro, aro 18, interna, todo digital, painel digital, mídia gigantesco com ar digital, bancos em concha. É um carro esportivo, uma edição limitada por apenas R$ 132.900, tá? Pegamos seu carro na troca, tem mais fotos no nosso site. Gente, aqui ó, esse é um carro que não só você de Cascavel, mas você que está vindo de outras cidades, é um carro que ele vai concorrer com o Paraná, com o Brasil. Uma Outlander 2015, único dono, o laudo certificado, certificado quer dizer o seguinte, pontuação máxima. Olha só, multimídia novo colocado pela Notoia, o que tinha nela estava meio falhado, colocamos um multimídia de 9 polegadas. Teto solar, a cor dela branco perolizado e é um carro de único dono com todas as revisões feitas em concessionária. Gente, olha a placa, corre pra cá só R$ 77.900. Daqui a pouquinho mais ofertas, Notoia Veículos, a escolha certa está aqui, há quase 24 anos com você. Mais ofertas em seminovos com padrão de qualidades NMotors, HB20. Esse daqui, gente, é um HB20 Sedan, carro muito completo também, certo? Você que olhou o hatch, gostou, mas quer um carro um pouco mais espaçoso, a gente tem a versão Sedan também, Sosni. Ano dele, 2023, 2024, esse daqui está um pouquinho mais rodado, mas ainda assim com uma quilometragem bem baixa. Está com 23 mil quilômetros apenas, Sosni. Então, você vai pegar um carro com baixa quilometragem e ainda na garantia de fábrica também, Sosni. Isso realmente é muito bom. Mais um Creta. Mais um Creta, Sosni. Esse daqui é a versão 1.6 Smart da Creta. Um carro muito completo também, sensor de estacionamento, rádio já de fábrica, comandos no volante. Um carro muito confortável e muito espaçoso pra você, pra atender sua família também, seu dia a dia, quer fazer uma viagem e tudo. Um carro excelente também, Sosni. À sua disposição aqui na Zeny Motors. Retornamos com muito mais pra você, aqui da Bueno Semi Novos. Já vá se antecipando, manda o WhatsApp agora mesmo e fale com o Thiago. E tem mais, Thiago, vamos lá? Cruze ano 2014, modelo LTZ 1.8 automático por apenas R$ 67,800. E aqui do ladinho? Fiat Strada ano 2019, 1.4 completo por R$ 59,800. Thiago, vamos falar agora deste Renegade. Tá bonito, né? Jeep Renegade, ano 2021, modelo Limited por apenas R$ 95,800. E a Meriva? Meriva 2007, 1.8 completa por R$ 27,800. E aqui nós temos o Gol de ano 2019. Gol 2019, 1.6 completo por apenas R$ 52,800. E o Onix? Onix 2014, modelo Lollapalooza por apenas R$ 47,800. É uma edição especial, tá bonito. E do ladinho de ano 2021? Renault Kwid 2021, 100% financiado por apenas R$ 49,800. Honda Fit? Honda Fit 2010, 1.5 câmbio manual por apenas R$ 44,800. Agora temos o New Fiesta. New Fiesta 2017, 1.6 câmbio manual por apenas R$ 53,800. E a EcoSport? EcoSport 2013, motor 1.6 por apenas R$ 52,800. Muito bem, você já pode falar com a gente através do WhatsApp. Hoje foi bem rapidinho, mas o pessoal pode pedir mais informações agora. Pelo número 45-999-6405-43. Fale com o Thiago, Buenos Seminovos. Estou de volta, Autos G3, Multimarcas, Rua Cuiabá, WhatsApp. Está no vídeo, já comece falando com a gente, já vai antecipando a negociação. Flávio, tem muito mais, né? Exatamente, Rafa. Para você, Fox 2006, lindo carro perícia premium, carro sem retoque, com travas e alarme por apenas R$ 19,900. Gol 2013, 1.6, completo, geração 5, aprovado em perícia por apenas R$ 35,900. Outro Gol G5, 2011, esse carro não tem ar, ele tem direção, vidros, travas e alarme por apenas R$ 26,900. E um lindo HB20 2019, carro 6 marchas, único dono, completo, 1.6, isso mesmo, 1.6. Lindo carro por apenas R$ 61,900, Rafa. Muito bem, hoje foi bem rapidinho, não é mesmo, Flávio? Mas o pessoal já pode ir falando com a gente, porque tem opções que nós não conseguimos mostrar, né? Exatamente, pega o seu telefone, seu WhatsApp está aí, dois telefones, pode falar agora com a gente, que a gente está à disposição. Agora mesmo. Bem, mais uma vez aqui na Becra com o Antônio e claro que o assunto é vistoria veicular. Antônio, a Becra, por ser líder mundial, a responsabilidade é maior? Sim, Osdinho, então, a Becra tem 100 anos de história, né? Isso aí já todo mundo sabe. No Brasil são 20 anos, são 87 lojas em todo o Brasil, mais de 300 pontos de atendimento. Então, quando você fala em vistoria, a Becra, ela é conhecida nacionalmente e mundialmente. Isso dá uma segurança também, né? Que para todos os consumidores, além do que nós somos credenciados pelas principais seguradoras do Brasil. E além da vistoria veicular cautelar, que nós chamamos que é a vistoria particular de compra e venda de veículo, nós fizemos para todas as seguradoras também a prévia, que seriam as vistorias que o pessoal faz para a seguradora. Então, quero dar um recado também aos corretores, né? Podem indicar a Becra com segurança que fazemos essa vistoria para as seguradoras também. Becra, líder mundial em vistoria veicular. Pessoal, ix35 2012, olha que bonito esse carro. Esse carro acabou de chegar na loja, ó. Quatro Pinanzo Michelin novos, certo? Interno em couro, câmbio mecânico, tá? É um câmbio, um carro econômico, uma mecânica confiável e outra. Laudo de vistoria certificado. O que é o laudo certificado? É um laudo com a pontuação máxima. Preço notório desse carro corre para cá apenas R$ 66,900,00, gente. É barato um carro top 2012 disponível aqui na nossa loja. Olha aqui, ó. Amarok Trendline 2016, carro tirado no Paraná, totalmente revisada, gente. Nós temos notas de revisão de amortecedor, de correias, de tudo. Parte de filtros, uma caminhonete totalmente revisada e com garantia de satisfação. A placa dela é do Paraná, tá? Um carro top, automático, 4x4, por apenas R$ 107,900,00. Praticamente preço de tabela FIP e tem procedência, tem qualidade. Vem para cá, a partir da manhã às 8h30, hoje sem atendimento. Atendimento apenas online para você fazer aquela negociação bacana. Muito bem, estou aqui com o Sidney da Sidcar.net para mostrar para vocês essas ofertas. Preste atenção, temos aqui um Toyota Etios. Bom dia, Sidney. Bom dia, tudo bem? Toyota Etios, ano 2017, 1.3. Esse carro vai fazer R$ 48,900,00. Pegamos seu carro na troca, parcelamos a entrada no cartão de crédito. Nós temos esse Siana, ano 2021. Esse carro está com 34 mil quilômetros. Esse carro vai fazer para você R$ 53,900,00. Nós temos esse Optima, ano 2013. Esse carro R$ 67,900,00. Nós temos esse Cruze, a LT 2014, R$ 59,900,00. E nós temos agora essa Saveiro Cross, ano 2015. Esse carro vai fazer R$ 72,900,00. Paraty, ano 94. Esse carro vai fazer R$ 16,900,00. Para você que está procurando uma Montana rebaixada, legalizada, essa aqui é uma 2013, vai fazer para você R$ 44,900,00. Mais informações sobre esses veículos, agora, através do WhatsApp. Muitos com zero de entrada. Sidcar. Bem, vamos em frente com os semi-novos aqui das Animotors, Avenida Brasil. Olha aqui, meu amigo. Corolla Cross. Aqui, gente, a gente tem um Corolla Cross, versão XRE. Carro muito bonito, muito bem conservado também. Carro aqui, de procedência, o único dono. Quem a gente retirou aqui na loja, veio, comprou um zero e deixou esse daí para o próximo dono dele ser muito feliz com o carro. Carro que está em perfeitas condições também. Ano modelo dele, 2021, 2022, na versão XRE dele, Seusni. Muito espaço e muito conforto neste Corolla Cross. Creta. Aqui, a gente tem uma Creta Ultimate, a Creta topo de linha, Seusni. A interna dela, em bitom, caramelo e preto. Teto panorâmico, muita tecnologia, câmeras nos retrovisores, câmera 360. Carro 2023, 2024, com apenas 13 mil quilômetros, Seusni. É, baixa quilometragem, carro completíssimo, uma alta tecnologia para você. Seusni Motors, Avenida Brasil, 2255. Estou de volta à Premier Veículos. Rua Arnaldo Estrela, esquina com a Jacarezinho. O WhatsApp da Nayara está no vídeo para você já começar a negociação, porque temos EcoSport agora, Nayara. Linda Ford EcoSport, 1.6 manual flex, de ano 2015, carro impecável, por 59 mil e 900 reais. E aqui ao lado, é lógico, este aqui é muito procurado, com certeza você vai gostar. Honda Civic LXR 2.0 flex, de ano 2015, carro automático, aprovado na perícia, 4 pneus novos, por 76 mil e 900 reais. Tem várias opções por aqui, não dá tempo de a gente mostrar todas elas, e agora nós vamos apresentar esta aqui. Fiat Uno Vivace 1.0, carro que financia 100% completo, por 32 mil e 900 reais. E aqui, olha que máquina. Linda Audi A3 1.4, carro de ano 2016, por 72 mil e 900 reais. E para quem está procurando Onix, New Fiesta, Focus, temos várias opções aqui, não dá tempo de mostrar, né, Nayara? Então pode entrar em contato, pedir o veículo que está procurando através do ATS. Isso mesmo, me chama no WhatsApp, estou pronta para atender vocês, telefone está na tela e o site também para mais opções. Premier Veículos, Rua Arnaldo Estrela, esquina com a Jacarezinho. Manoela Multimarcas, a casa dos populares com muitas novidades. Olha essa raridade, esse Vectra do ano 2010, versão Elegance, câmbio manual, carro super novo, por 42 mil e 900. Mais uma ótima opção, esse Fiesta do ano 2008, 1.6 completo, por apenas 26 mil e 900. Outro Fiesta, esse 2011, versão Class, 1.6 completo também, por apenas 32 mil e 900. Você que procura uma utilitária, Manoela Multimarcas tem essa Saveiro, super nova, por apenas 26 mil e 900. Agora chegando a outra raridade, esse Vectra do ano 2000, carro super conservado, câmbio manual, você que procura um Vectra, vai encontrar aqui na Manoela por 24 mil e 900. Tem muitas novidades ainda, chegando no pátio aqui, com super ofertas. Agora trazendo para você, esse Fiesta do ano 2014, carro super novo, por 42 mil e 900. Muitas unidades aqui esperando por você, Kia Picanto, Citroën, esse Uno Vivace, Focus Hatch do ano 2012, super ofertas. Vem para Manoela, Avenida Rocha Pombo, 1399. Segundo bloco de ofertas, Moratelli Veículos, procura um Cruze, eu tenho um hatch LTZ ano 2014, para atender você, por apenas 72 mil e 900 a vista. É S10, 2.5, câmbio automática, 4x2, é flex, com 206 cavalos de potência, por apenas 134 mil e 900 a vista. Tem muito mais ofertas no moratelliveículos.com.br, meu telefone está de plantão no WhatsApp, é só clicar e chamar, que eu estou à disposição para realizar o seu sonho. Está vendendo um carro? Moratelliveículos.com.br, o meu WhatsApp é 998223991, está aguardando você para realizar uma ótima avaliação. Está esperando o que? Vem para Moratelli Veículos, você também. Pessoal, hoje nós fizemos um leve recesso, ontem foi feriado, então hoje a loja vai estar fechada, mas amanhã, a partir das 8h30, excelentes negócios, toda a equipe disponível hoje, inclusive, para atendimento online. E essa semana, foram feitos vários negócios, vários negócios, eu estou com uma lista, realmente uma lista enorme aqui de clientes que compraram um carro. Eu não vou falar essa semana, porque o nosso tempo está um pouco curto, semana que vem eu vou passar para vocês, mas vem para cá. Gente, uma semana foram 15 negócios, o Semi Novo da Notoy é uma excelente opção. Você sabe que aqui, além do preço, você tem a flexibilidade de pagamento, você tem a segurança de fazer um negócio e ter o seu patrimônio protegido, certo? Se daqui uns 5 anos, 3 anos, vamos supor que aconteça um bloqueio judicial no carro, a Notoy vai estar aqui, a Notoy tem sede própria, tem outros investimentos no nome, é uma empresa segura. Então, não faça qualquer negócio, não corra risco, vem para cá, faça a melhor negociação, no melhor preço, com o melhor atendimento e a maior confiabilidade do mercado. Pessoal, deixa eu te mostrar essa Spin e provar para você que é um carro diferenciado. Tudo tem que ter um propósito, é diferenciado porque tem alguma qualidade que faz ela ser diferente do que você acha no mercado. É o caso dessa Spin, ela é uma Active 2018, esse carro é o único dono. Gente, olha a qualidade interna dos carros da Notoy, é o mesmo padrão, é um carro tirado no Paraná, foi tirado na concessionária Chevrolet da região, é o único dono, tem laudo aprovado, tem garantia, placa do Paraná, né? E preço desse carro, só R$ 68,900, uma Spin Active 2016. Gente, mais carros aqui, olha esse carro aqui, gente, Onyx LT2. O que o LT2 tem a mais? Ele tem os seis airbags, tem start-stop, é um carro com 4 mil quilômetros, garantia desse carro vai até quase 2027. E preço notória desse carro, gente, R$ 79,900. Pode pesquisar, com certeza vai ser a melhor custo-benefício do Paraná, 4 mil quilômetros, LT2. Lembrando que a tabela desse carro, ele não consta o LT2 com todos os opcionais, ele não consta pintura priorizada e não consta 4 mil quilômetros, né? Porque um carro 2024 com 4 mil quilômetros realmente é novo. Então vem para a Notória, a escolha certa está aqui há quase 24 anos. Lembrando que o atendimento hoje é online, a loja está fechada, mas amanhã a partir das 8h30 com todo o gás para te dar aquele atendimento e a negociação top que você merece. Bem, vamos em frente, temos mais ofertas e sempre novos para você. Jonathan, vamos lá então. Seusni, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse Polo. A versão track dele, gente, é um carro muito completo também, já vem com vários itens de série, um carro muito confortável, um carro bem econômico. Motorização dele 1.0, então para o seu dia a dia, dentro da cidade, de volta ao trabalho. É um carro excelente, espaçoso, confortável e um carro que tem uma mecânica muito confiável, esses motores da linha Volkswagen, modelo 1.0 e também os 1.6 que você encontra por aí. Seusni, um carro que está em perfeitas condições, o ano dele é 2023 e ele está com apenas 30 mil quilômetros também, Seusni. Excelente oferta. Temos aqui um ix35. Exatamente, gente. O ix35, um carro excelente, confortável, espaçoso, muito bom para acomodar você, sua família, um carro excelente. E esse carro está muito novo, Seusni. Ele é um 2017, 2018. A parte interna dele está igual ao de carro zero, não tem nem detalhes nos bancos, nem aquele descascadinho que normalmente tem no banco de couro. Ele está em perfeitas condições, gente. O carro está impecável. Conservadíssimo para você este ix35. Zeni Motors. A LX Motors agora em novo endereço, rua Cuiabá, em frente ao estacionamento do Super Mofato e com ofertas incríveis. Um carro bom, bonito, barato é Gol G6 2014 1.0, esse com trio elétrico. De R$ 36,900 por R$ 32,900, financia até 100% com as melhores estágias do mercado. Mais uma super oferta para você que está planejando um carro mais esportivo, um carro para o final de ano, um Mini Cooper Cabrio. Isso aqui é conversível, em 2018, 2.0 turbo. Pensa na máquina. Esse carro hoje, na oferta aqui, de R$ 169,900 por R$ 165,900, hein? Ligue agora, 459-9997-4232 e feche o negócio. Está procurando um carro 100%? Um repasse, Palio 2013 1.0 Flex, de R$ 27,900 por R$ 21,900. Aqui nós temos uma Picasso, um carro espaçoso para viajar, ela é 2009 2.0 automático, completando com ar digital, por apenas R$ 33,900. Temos também uma Zafira, que é um repasse, ela é 2009 2.0 automático, de R$ 33,900 por R$ 26,900. Você procura um carro econômico e barato, você encontra aqui na LX Moto, hoje, entrou hoje, tá? Vou repassar já. Esse aqui é um Focus 1.0 com direção, vidro elétrico, trava, alarme e ar quente, menos ar-condicionado. Esse carro de R$ 28,900, hoje, apenas hoje, R$ 29,00, R$ 5.000 de entrada, R$ 690 de parcela. É barato demais, hein? Vem para a LX você também e faça o melhor negócio. Pare de esquentar a cabeça com ofertas absurdas na venda do seu carro. Nós temos uma equipe especializada para vender o seu carro para você, buscando sempre o melhor negócio. Consignação LX Moto, o melhor negócio para você. Ligue agora. Olá, pessoal, sou o Andrei, vendedor da Notoia Veículos e vou apresentar duas super ofertas que preparamos para você. Está aqui, ó, lindo Celta Energy 2004 com motor 1.4, caro com direção hidráulica, vidro elétrico e alarme. Esse carro aqui está à venda de R$ 17.900, hoje, você dá um sinal de negócio, vem buscar amanhã, apenas R$ 11.900 no Celta 2004 com direção hidráulica. Na sequência, temos esse lindo Fit de ano 2011, câmbio manual, caro impecável, com pneus novos, caro completo, também uma super oferta. De R$ 43.900, hoje, você pode dar um sinal de negócio, vir buscar amanhã, apenas R$ 32.900, vale a pena conferir. Meu telefone de plantão, 45-999-74-7777, chama lá. Andrei, vendedor da Notoia Veículos. Estamos de volta, Pérsimo Automóveis, procedência, qualidade e preço justo, e retornamos assim. Que carrão, hein, Ricardo? Verdade, Rafa, essa linda Sportage de ano 2019, versão EX, carro impecável. Hoje, o preço dela é R$ 118.900. Linda mesmo, do lado, nós temos o HB20. Isso mesmo, HB20 1.0 Turbo, versão Comfort 2023, esse carro tem apenas R$ 22.000 km, por apenas R$ 84.900. E agora? Essa linda Nivus, ano 2023, carro impecável, com R$ 37.000 km, tá? Esse carro hoje, R$ 105.900. E aqui nós temos este belo Jeep Compass. Exatamente, Compass Diesel, tá? Para quem procura a versão diesel, você encontrou. Jeep TrauHawk, ano 2020, R$ 134.900. E essa aqui é zero quilômetro? É verdade, zero km também temos aqui. Essa é uma Auroc Pro 1.6 manual, zero, por apenas R$ 99.000. E agora, olha que máquina! Exatamente, para quem procura uma versão esportiva, essa linda BMW 335, ano 2012, por apenas R$ 159.000. Que tal, hein? Pode ser sua. Já entra em contato, WhatsApp, tá aí no vídeo, peça uma automóveis, procedência, qualidade, preço justo e também seguros. Exatamente, também contamos com seguros. Vem para cá, faça essa cotação. Senamotors é onde estou. Aqui tem ótimas ofertas para este domingo. O WhatsApp já está no vídeo para você entrar em contato com a gente agora mesmo. F-250 2010, pessoal. A caminhonete é linda e é nova, impecável. R$ 170.900. A Aircross 2017, o carro tem 90 mil quilômetros, periciado e aprovado, completinho, argelando, por apenas R$ 48.900. Olha aí o pessoal que gosta de motoca aí, a Hornet 2007, carburada. A moto está linda, tem escape esportivo, tem escape original, tem chave reserva, por apenas R$ 31.900. Olha aí a CBR 600 2013, a moto é novinha, pessoal. R$ 37.900. Gostou, né? Já entra em contato com a gente. O WhatsApp está aí no vídeo e aqui você também tem opções que pode financiar até 100%. O seu usado será muito bem valorizado. Fale com a gente agora mesmo. Senamotors. Para você que procura o utilitário, temos aqui, gente, essa linda Saveiro, ano 2023. É modelo Robust 1.6, um carro novinho para você. E o precinho super especial, hoje na Brasil Car, por R$ 72.900, é isso mesmo. Agora temos ali, ó, para você, para sua família, quer fazer aquela ótima viagem, fim de ano chegando. Agora para você esse lindo Jeep Compass Longitude, um motor 1.3, turbo, gente, flex. Carro novinho, impecável e o precinho super especial. Hoje você vai comprar na Brasil Car por apenas, gente, olha só, R$ 136.900, é isso mesmo. Pegamos o seu carro na troca e garantimos a melhor avaliação do mercado. Seminóvios de qualidade e procedência. Brasil Car Veículos, em Toledo, no centro da cidade, desde 2000, realizando sonhos para Toledo e região. Manoela Multimarcas, a casa dos populares com muitas novidades. Olha essa raridade, esse Vectra do ano 2010, versão Elegance, câmbio manual, carro super novo por R$ 42.900. Mais uma ótima opção, esse Fiesta do ano 2008, 1.6 completo, por apenas R$ 26.900. Outro Fiesta, esse 2011, versão Class, 1.6 completo também, por apenas R$ 32.900. Você que procura uma utilitária, Manoela Multimarcas tem essa Saveiro, super nova, por apenas R$ 26.900. Agora chegando a outra raridade, esse Vectra do ano 2000, carro super conservado, câmbio manual. Você que procura um Vectra, vai encontrar aqui na Manoela por R$ 24.900. Tem muitas novidades ainda chegando no pátio aqui, com super ofertas. Agora trazendo para você, esse Fiesta do ano 2014, carro super novo por R$ 42.900. Muitas unidades aqui esperando por você, Kia Picanto, Citroën, esse Uno Vivace, Focus Hatch do ano 2012, super ofertas. Vem para Manoela, Avenida Rocha Pombo, 1399. Pessoal, graças a Deus nosso estoque está muito grande, não dá tempo de mostrar tudo. Acompanhe no site, olha o site Notoia Veículos, tá? Já aproveita, segue a gente no Instagram também, que você vai achar detalhes desses carros aqui, ó. Renegade, longitude 2021, 60 mil quilômetros, 4 pneus Pirelli, aqui ó, 0 quilômetro. Interna perfeita, isso é a longitude, ele tem faróis em LED, tem uma multimídia gigante, aquele igual do Compass, bancos em cores especiais, até a lanterna traseira é de LED, gente. Olha que bonito. E a roda dele é 18. Carro para você acelerar e viajar a final do ano, apenas R$ 90.900. Saindo desse carro, olha que linda essa Compass que chegou. É carro diferenciado, gente, não adianta perder tempo por aí. São carros exclusivos. Esse Compass, ah, mas eu vi uma outra, eu vi ali, eu vi ali. O que que tem diferencial? 49 mil quilômetros, única dona. Carro sem repintura, laudo certificado, 100% original. Preço desse carro, gente, só R$ 93,900 e pegamos seu carro na troca. Gente, olha aqui a Sportage. Esportividade com segurança, tá? Um carro lindo. Olha esses faróis, canhão, LED. É um carro 19, essa é a LX2. É a EX2. O que que tem a mais? As rodas são 19 e ela tem um tetão duplo, que ela, de um lado, do início do teto até o fim. Fora que é um carro totalmente seguro, um carro cinco estrelas no Crash Test. E todas as revisões feitas em concessionária e tirado no Paraná. Corre pra cá, gente. Pegamos seu carro na troca. R$ 122,900. Saindo desse carro, olha aqui, tem Commander, tem Kicks. Essa Kicks aqui, 2019, diferencial desse carro. Quatro pneus novos, placa BC tirado no Paraná, sem repintura. Carro totalmente original. Preço desse carro, só vamos ver aqui que é muito carro, porque já acabei esquecendo o preço dela. R$ 84,900. Gente, não vai dar pra mostrar tudo, tem muito carro. Olha no site, vê o que serve pra você. Entre em contato com o vendedor e aproveite. Afinal, o dono chegando, certo? Então, muitos carros também que vão entrar. Tem muito carro que não tá no site. Estamos à disposição pra você fazer o melhor negócio, com a melhor condição e a maior confiabilidade no mercado. Notória e veículos. A escolha certa está aqui há quase 24 anos com você. Bom domingo. Muito obrigado. Deixa eu mostrar pra vocês este Cruze que está à sua disposição aqui na Zeni Motors. Gente, esse maravilhoso Cruze aqui, na versão LTZ Sport dele. Modelo extremamente completo do Cruze. Teto solar, bancos em couro, multimídia, câmera de ré. Um carro que está impecável e na versão hatch ainda, que é uma raridade de se encontrar ali hoje em dia. Um carro que está impecável, em perfeitas condições, gente. 2022, 2023, o carro está maravilhoso. Vamos falar agora sobre esse Fox, então. Esse Fox também está em perfeitas condições, Zuzninho. Um carro muito bom, um carro muito econômico. Motorização dele 1.6. No ano dele é 2017, 2018 também. Carro aprovado também na perícia. Em perfeitas condições. Econômico. Carro muito confortável também. A versão dele é a versão Connect. Então ele já vem com alguns itens a mais de fábrica. Comando no volante, sensor de estacionamento. Um carro bem completinho ali para o seu dia a dia também, Zuzninho. Tá certo então, meu amigo. Tem interesse nesses veículos? Serve para você? Entre em contato com a Zeni Motors através do WhatsApp ou venha para cá? Avenida Brasil 2255, Zeni Motors, concessionária Toyota. Meu amigo, Tarouba Automóvel de hoje fica por aqui. Domingo que vem tem mais. Tchau, tchau. Tenham todos uma ótima semana. Tarouba Automóvel, 27 anos no ar. Tchau, tchau.